Ai, quanto querer, cabe em meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere Crescei no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão E eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de samurai Vai, mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quanto bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Sempre sal de sal, só, só, só Sempre sal de sal não morrer Me faz sofrença Faz que me mata, se não pode andar Me faz sofrença Faz que me mata, se não mata, fere Me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere Me faz sofrer Silent Screamer,闇からの風,引き裂き それは Silent Screamer,夜明けの向こうへ消えてく その姿,一度見たならば 全て Silent Screamer,幻の時にすり替わる 声も出せず、片づむと、黒い夜を走る Street Racer Silent Screamer 鏡やるMirror 大日風、それは Silent Screamer やがて空へと、駆けのぼる 翼ささえ、持っているような そんな Silent Screamer 静けのさだけを残して おお、遥か彼方、赤く染める 光の中、暗い影だけが 美しいマッサービス Oh, 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 oh Oh, 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 oh 以前光も違う开放 声も出せず佇着 黒い夜を走る Streetblazer Uh,声も出せず佇む 黒い夜を走る Street Razor Oh, silence screaming Oh, silence screaming Silence screaming Oh, silence screaming Silence screaming Oh, silence screaming Silence screaming I love it Silence screaming 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 Silencio 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Amém. Amém.